Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Estava aqui editando meu vídeo e eu vi que a minha introdução que eu fiz, ela se perdeu Então eu vou começar um vídeo pra vocês aqui agora Espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo Vou fazer agora umas comprinhas que eu fiz Que é umas coisas bem úteis que eu tava precisando Uma não tava precisando tanto assim, né? Mas eu tava querendo, né? Digamos assim, eu tava querendo, não tava precisando Vou mostrar pra vocês agora Tá precisando, isso aqui é uma marmitinha, ó Que ela vem assim, ó, ela vem com esses dois garfinhos Esse potinho, ó, que tem essas divisórias assim, ó Aqui atrás, tá vendo? Eu comprei na loja dos R$10,20, aqui em Namá Aí eu comprei esse aqui pro meu marido levar pro serviço Tá precisando de mais xicrinhas, então eu comprei também essas xicrinhas assim, ó Eu tinha, só que quebraram todas Não reparem a louça suja na PIR E veio com seis xícaras por R$10,00 Então eu achei bem baratinho, então eu comprei essa aqui Esse é o quadro Aí pra Eloá, nessas lojas também de R$10,00 também Tava esse quadrinho também bonitinho Aí eu comprei pra ela também, ó, R$10,00 Né? Aí é bonitinho, ó Tem as letras, o número, tem... Deixa eu mostrar pra umas meninas aqui Aí tem as letras, tem os números Aí tem mais de ter uns bonequinhos aqui, ó Tá vendo? Tem até como brincar de forco aqui Tudo certinho Aí vem com giz E vem com uma esponjinha pra poder estar apagando o que escreveu Desenha o olho O outro olho Eita, Sam, vai Agora o nariz Que narigão Agora a boca Agora o cabelo Meu Deus Só isso de cabelo? Isso E a orelha? A outra orelha Nossa, filha Tá igual o papai Que lindo Agora eu dei um jeito aqui no cabelo Arrumei a luar Eu vou levar lá na Americana Eu tava pretendendo hoje Comprar um caderninho pra ela Baratinho Porque ela vai rabiscar tudo Então não vale a pena comprar um caderninho tão caro Né? Então eu vou comprar um baratinho mesmo Eu tô com dinheiro Eu tô com gastando dinheiro Eu tô com criança rabiscar caderno, né? Então eu vou dar um jeitinho nela Terminar de arrumar ela E eu vou pra lá E vou ver se eu consigo gravar pra vocês Se eu não conseguir Vamos pular pra próxima cena Pensa num sol que tá trincando de quente O sol tá muito quente Pô, fiz até um coca nelo A tela de cabelo solto Porque senão ela ia chegar lá derretida, né? E eu também, a mesma coisa Não tem canetinha Cheguei Ai, meu Deus do céu Nossa, misericórdia O sol parece que vai triturar a gente Aquele lá começou Uma pedição lá na americana Pedir, 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 pedir Tudo que ela tinha pra pedir É por aqui, ó Meu Deus Ô porta barulhenta, Jesus Chegar em casa Os vizinhos todos já sabem Que eu tô entrando em casa Por causa da porta Que vai barulho Ai, mocha que você quer comprar Mercado Mercado não, na farmácia Eu comprei duas fraldas A preloca tá precisando Comprei essa Duas fraldas IG Na americana Eu comprei esse caderninho aqui, ó Ele foi muito bonitinho Foi bem baratinho Mas ele é bem simples, sabe? Meu Deus, que bagunça Pera aí Caderninho aqui Só pra ela brincar mesmo Muito bonitinho Ele foi seis reais Ele é um caderninho pequenininho, ó Ele é de uma matéria mesmo, ó Uma matéria Só pra ela ficar desenhando, ó As folhas são bem normalzinhas Porque ela gosta de desenhando E não tinha caderno, né? Aí, com troquinho Comprei um chinho desse aqui Que é pequenininho Fino Fino, né? Comprei quatro Só que um eu já comi, né? Adoro Aí eu vou... E é isso E aí, gente Deve ser agora mais sete horas Por aí, mais ou menos Deve ser mais sete horas E tá até de dia Ó, tá vendo sol, ó Tá sol ainda Então eu tô... Um jeitinho aqui na sala Acabei de dar um sabão Pra vocês Só que eu não tô achando Meu tripé em lugar nenhum Eu tô olhando pra lá Porque minha filha tá ali na escada E eu acho que eu não tô de olho nela Daí eu não tô achando Meu tripé em lugar Mas agora eu vou mostrar Pra vocês como é que tá E depois eu vou mostrar pra vocês O resultado De como é que ficou aqui a sala A bagunça que está E agora depois não vai estar mais Vocês entenderam, né? Eu vou mostrar antes e depois pra vocês Só que eu não choro Esse negócio de xícara aqui Que eu te joguei no lixo Só que minha filha Fala e pegou pra ele brincar, sabe? Que eu comprei aquele quadro pra ela Mas ela nem tá brincando Ela tá brincando com o papel da xícara, né? Fato isso aí Aí aqui em cima do sofá Tem esse papelzinho Que eu dei pra ela limpar o quadro Só que ela tá jogando aqui Pro coisa E esse caderninho Acho que tá todo rabiscado Por isso que eu optei Comprar um caderninho baratinho É você Por isso que eu optei Comprar um baratinho Porque ela vai estragar Olha só Já rabiscou tudo aqui, ó Tá vendo? Né? Aí eu juntei Passar uma vassourinha Ó Tem esse negócio aqui Botei um paninho ali Que eu vou passar um pano ali no móvel Tudo certinho Aqui também tá no gelado Da geladeira Da previsão Também tá toda Cheia de poeira Eu vou passar no paninho E arrumar só pra vocês Depois o resultado final Ficou assim, ó De sacudir o sofá Limpir o tapete Ó Deu um jeitinho aqui em cima E amanhã eu pretendo Lavar esse tapete Porque já tá abrindo um solzinho, ó Não dá pra ver lá fora, não Acho que não dá pra ver, não Acho que não dá, não Mas eu já tava abrindo um solzinho Eu vou lavar o tapete amanhã Pretendo, né? Deus quiser Eu lavo ele amanhã Mas já vou deixar pra vocês Que eu já limpei tudinho aqui Tá bem show de bola Ó Sacudiu também Não sei se eu falei com vocês Mas já sacudiu o sofá E a mesinha eu botei ali Pra poder desenhar Porque não tem outro lugar pra colocar E agora Eu vou botar um feijãozinho no fogo, né? Porque meu feijão Cozinhado acabou Eu tenho que botar um feijão Pra cozinhar Vou ligar a luz aqui Eu botei feijão de molho Eu sempre boto feijão de molho Quando eu vou fazer feijão Porque a cozinha é mais rápida Gás menos gás, né? Por isso Então eu botei de molho Já tem já mais duas horinhas Tá de molho Então agora eu vou começar a cozinhar ele Fiquei o feijão ali Pra poder cozinhar Mas eu não botei a tampa ainda Porque eu comprei essa Linguicinha aqui Essa que eu comprei hoje no mercado Foi R$10,95 Daí eu vou cortar uns pedacinhos Vou jogar dentro do feijão E pra carne Vou mostrar pra vocês a carne Que eu comprei Eu comprei esse escondidinho De carne Fala que é só botar 7 minutos no micro-ondes E tá pronto Então eu vou Quando dá mais 9 horas Eu coloco ele já no micro-ondes Pra ficar mais fácil Pra quando o meu marido chegar Já tá quentinho E a gente almoçar No caso, jantar Vou fazer agora também Um arroz também Vou preparar o feijão E o arroz E daí Não é só comer o feijão, né? Mas eu vou deixar pronto Porque amanhã ele tem que levar pro serviço Então ela tem que ter o feijão pronto Então Vou fazer os negócios aqui Mais pra vocês Agora já está fervendo E eu vou botar 3 Xicrinhas De arroz Ó, eu boto xicrinha assim Eu vou botar 3 E eu não lavo, gente Porque tem pessoas que lavam Outra gente que não lava Eu não lavo arroz Eu vi na televisão que Não tem problema não você lavar Ou deixar de lavar arroz Não vai interferir em nada Né? Mas tem pessoas que gostam Mas tem outras pessoas que não gostam Esperar ficar pronto Já botei um pouquinho de sal também E... Só esperar ficar pronto agora E depois... Né? Coisa Então agora eu vou tomar um banho Vou dar um banho na Eloá Que essa unha já passou da hora Já de tomar banho Vou tomar banho Porque aqui está muito calor Pra ficar um pouco mais refrescante E eu vou botar pra vocês O banhozinho já estou bem cheirosa E eu fiz o arroz Então a gente está pronto E a panela de pressão Não quer pegar pressão Não entendi o porquê Vou tentar dar um troço nela Pra ver se ela volta a funcionar Ela só está Ó, vou mostrar pra vocês Tá sim Eu já tentei puxar esse negócio aqui Pra ver se faz alguma coisa E não acontece nada Ó, o arroz já está pronto Tá aqui Tem uns alhozinho queimado Mas está pronto Só esperando o feijãozinho ficar pronto Eu exagerei Agora são 7h35 E ainda está de dia Eu vou acender a luz aqui de fora Porque está um pouquinho escuro Mas não estou Vou mostrar pra vocês Tá vendo, ó Ainda está um pouco de dia ainda Né? Eu exagerei São 7h35 Agora Cozinhar o feijão Está bem escuro, né? Cozinhar Agora eu botei o alho Para fritar Para poder botar Para refogar o feijão Ficou pronto As carnezinhas até sumiram daqui Ó, estou vendo aqui Mas a gente sumiu Agora já está quase na hora Então eu vou estar botando O escondidinho no micro-ondas Vem assim, ó Meu Deus Está difícil Ah, não estou conseguindo Aqui, ó Vem tipo como se fosse uma marmitinha, ó Vem assim, ó Está vendo? Aí fala que esse purê aqui É de mandioca Ele não é de batata, não Agora eu vou tirar essa tampa aqui E botar no micro-ondas Por 7 minutos Botei ele ali, ó Ele está ficando quase moreninho Não dá para ver direito, né? Pelo telefone não Mas eu olhando assim Dá para ver que ele está quase ficando moreninho Esse aqui Não ficou nada bonito Ainda botei muito tempo, ó Começou aqui Ah, não Esse aqui é carne moída Que delícia Bom, o gosto está bom, né? Vou ficar mais direitinho Ele ficou todo esparramado no prato Não ficou tão gostoso, não Não, não ficou tão gostoso Ficou gostoso, mas não ficou tão bonito, né? Mas o importante é comer, né? Vou jantar rapidinho Depois eu volto com vocês Olha o meu peitinho Sentar no sofá mesmo Gente, gente Ele é muito enjoativo Aquele, esse negócio Aqui na sala, a luz dela é muito estranha Ela fica muito escura Acho que como eu estava falando Depois da janta Tem meu cafezinho Que eu tenho que tomar E eu estou tomando café Com um chicletinho Vou ver A maioria tem a parte de comer, né? Depois eu vou reclamando Ai, porque eu estou comendo Não sei o que Por causa disso Porque eu quero me controlar Mas eu não consigo Então amanhã eu volto Para vocês Bom dia, gente Outro dia Parece que essa cara Que horrorosa Eu vou lá na minha mãe Tomar um cafezinho Como eu sempre faço, né? Vou mostrar tudo para vocês Liguei aqui na minha mãe Que estão reconhecendo aqui Pelo quarto E para variar Minha mãe não está aqui Minha mãe já foi trabalhar Eu sempre chego atrasada Eu tenho meu cafezinho Já deitei Já estou aqui no Wi-Fi também Na casa também tem Minha senhora Eu estou aqui no Wi-Fi Sabe? Aproveitando E eu vou finalizar para vocês Porque eu não vou fazer mais nada Hoje lá em casa Lá em casa Já fiz tudo para fazer A casa já está arrumada Não tem nada para me fazer Nada para me gravar E é isso Vou finalizar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de se inscrever No canal Está um rum A um casa Se Deus quiser Falta acho que 5 ou 6 pessoas Então vamos lá Vem aqui Se inscreve aqui no botãozinho Que está aqui embaixo Me ajuda aí Tá bom? Tchau, tchau